Música Amigo na rua, as pessoas me olham Assustada se perguntando o que sou Andressa, rainha das queis meu amor Eu tô no cereal de vencedora de manhã Música Com meu piscinho de mundo e meu arrajo Música Se preparar e me provar sambar Como eu sou, como eu sou Gostosa, eu tenho cara de cocota Como eu sou, como eu sou Gostosa, eu tenho cara de cocota Música Ando como eu corro em alta ver eu na cidade Mostrando minha beleza para toda a cidade Os meus cabelos chapados voando ao vento Sambando nessa sua maquiagem de cimento Como eu consigo, não diga eu arrajo Se preparar, minha flor é sambar Como eu sou, como eu sou, minha salda tem cara de cocota Pega um cara de cocota Como eu sou, como eu sou, minha salda tem cara de cocota Pega um cara de cocota Eu tenho, 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 eu tenho Tem balde, tem lindas passarelas Mostrei-lhes como se partam E agora eu vou pular com meus pais Anda Como eu sou, como eu sou, minha salda tem cara de cocota Como eu sou, como eu sou, minha salda tem cara de cocota Como eu sou, como eu sou, minha salda tem cara de cocota Como eu sou, como eu sou, minha salda tem cara de cocota Eu sou, minha salda tem cara de cocota Eu sou, minha salda tem cara de cocota Eu tenho e tenho essa paradita Eu tenho e tenho essa paradita